Fala embolados, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo deixa o like para compartilhar seus trabalhos, se inscreve no canal, assim se confere os destaques dos principais jogos brasileirão, e comenta embaixo também o que achou do vídeo, assim a gente continua evoluindo a qualidade do nosso canal. Então fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.